Diário de Santa Faustina, parágrafo 1659 Para escrever ao menos alguma coisa, tenho que utilizar palavras, embora não traduzam plenamente a alegria da minha alma ao ver a glória da misericórdia de Deus. A glória da misericórdia de Deus já ressoa, apesar dos esforços dos inimigos e do próprio Satanás que odeia tanto a misericórdia de Deus, e essa obra é a que lhe arrancará mais almas. Por isso o espírito das trevas tenta até pessoas boas, às vezes violentamente, para que dificultem essa obra. No entanto, conheci claramente que a vontade de Deus já está se cumprindo e se cumprirá até a última gota. Os maiores esforços dos inimigos não frustrarão nem o mínimo por menor do que o Senhor decidiu. Não importa que existam momentos em que parece que essa obra está completamente destruída, ela então se fortalece. Ó sangue e água, que jorrastes o coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós.